Felicidade Felicidade? A bela adormecida Felicidade? O nome dela é Felicidade? É perfeito, pois sei que quando finalmente a encontrar vamos ser muito felizes juntos E se é o que eu gosto de ouvir por isso de Ricardo diz-me mais coisas Digo-te mais coisas? Queres o clube? O que é que se falou? Agora parece que a minha mãe Ricardo, então ainda vamos à feira esta noite? Claro, Mandy Obrigada por ler, Ricardo De nada, senhorita Possible Afinal, tu salvaste a minha criação de galinhas quando secaste aquela lama De nada É por isso que ando sempre com um secador de cabelo Hoje enfrentaste o passado com coragem e honra Tu conquistaste essas botas E o povo sabe que és o grande herói de San Ricardo Eu fiz isto por ti E tu? Então e tu? O que é que estás a fazer? Esta é a minha única oportunidade de ver o Ricardo outra vez Eu disse que procurávamos o Ricardo depois do Guilherme ou do Sansa Não dá para esperar? Não, Ellie Não Olha, fiquei com calores Até me lembrei dos meus ex-maridos Pierre Seldon Oh, Ricardo Atenção Porquê? Visto que a probabilidade de te tornares bombeira é de aproximadamente 0% A vida não é só porcentagens Ricardo E não pode ser 0 porque estou a fazê-lo agora mesmo Bum Tu inspiras-me Ricardo Ricardo Tchau, tchau.